O assalto foi por volta das 9 horas da noite do domingo, neste posto, às margens da BR-343, Zona Rural de Teresina. As imagens mostram a chegada da dupla. O garupa desce e revista o frentista. Em seguida, aborda um cliente e entra no caixa. Os bandidos fugiram sem capacete e pegaram a estrada rumo à Teresina. Após o roubo, um cliente que teve o celular levado pelos bandidos acionou a Polícia Rodoviária Federal. A viatura encontrou a dupla assaltando este outro posto, situado a cerca de 1 quilômetro do primeiro alvo. Enquanto eles faziam o assalto no segundo posto de combustível, a Polícia Rodoviária estava sendo acionada por uma das vítimas. Deslocou uma viatura, despachou uma viatura para o local e na oportunidade, com o roubo, o segundo roubo ainda em andamento, os policiais se depararam com os bandidos que empreenderam fogo logo de imediato, quando viram a viatura. E nessa fuga, um deles abandonou a moto, caiu no matagal, nas proximidades, e o outro também, nas imediações do posto, se embriou na mata. Policiais fizeram buscas ali nas imediações e conseguiram localizar um deles. O preso tem 18 anos de idade. Com ele foram apreendidos R$ 420,00 em dinheiro, um revólver calibre .38 com quatro munições intactas e a moto usada nos roubos. O comparsa conseguiu escapar. Os suspeitos têm características físicas semelhantes às de uma dupla que assaltou um posto na mesma região semana passada. As buscas ao fugitivo continuam. A parceria com os órgãos de segurança estaduais, a Polícia Civil e a Polícia Militar devem levar a captura desse segundo suspeito. A gente tem ainda alguns trabalhos, investigações em andamento e devem, no futuro, a gente anunciar a prisão desse segundo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.